Determine o valor de x e y abaixo. Vou até botar aqui, x mais y igual a 60, x sobre y igual a 4 sextos. Galera, isso aqui na real é isso aqui, né? x mais y igual a 60 e x sobre y igual a 4 sextos. Provavelmente por aí você vai fazer o quê? Já até aprendeu. O y está dividindo, vai para lá multiplicando. Aí você faz assim, x é igual a 4 sextos de y. E aí você vem e substitui aqui. Onde tem x, tu bota 4 sextos de y mais y igual a 60. E aí você tira o MMC de todo mundo, bota um aqui, bota um. MMC de 1 e 6 dá 6, né? Multiplica lá em cima. Aí fica com 4y mais 6y igual a 6 vezes 60, 360. Aí o 6 some e aí tu vai matar a questão, né? Mas isso daqui, galera, é muito sofrimento. Concorda comigo ou não? Fala aí para mim. Muito sofrimento. Vou até molhar a palavra aqui de tanto sofrimento. Mundo sofrimento. Mundo sofrimento. Então vamos lá porque a luz chegou. Deixa eu apagar. Vamos lá porque a luz chegou. Vamos lá porque a luz chegou. Esquece isso. Tá? Literalmente para você esquecer. Tá bom? Literalmente para você esquecer. Ó, só um detalhe. O material da aula está na descrição e está aqui também no chat, tá? Com uma mensagem aí. Tem a mensagem aí. Ó, tem mais gente do que like. Então senta o dedo no like aí, beleza? Eu vi aqui que tem mais gente do que like. Então vamos lá. Beleza? Senta o dedo no like. Bora. É o mínimo. É de graça, cara. Só clicar. Então vamos lá. Galera, a partir de agora como é que a gente vai fazer, família? Ó. X mais Y igual a 60. X sobre Y igual a 4 sextos. Maravilha. X mais Y igual a 60. X sobre Y igual a 4 sextos. Galera, questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. A partir de agora tu vai fazer isso. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, a questão deu a razão, duas letrinhas, coloca o K que vem a solução. Acabou. Ou seja, agora você vai ter isso aqui, ó. Vem comigo. Olha o que você vai ter. Deixa eu fazer a divisória aqui. E olha bem o que você vai ter, família. Você vai ter X mais Y igual a 60. E você vai ter que X é igual a 4K. E Y é igual a 6K. Show? Mas o que é esse K, filho? É o amor da tua vida a partir de agora. Não, assim, eu vou até explicar. Tem gente que gosta, mas sim, vai ser feliz. O K é a constante de proporcionalidade. Por quê? A soma do valor de X com Y tem que dar 60. Só que você repara que o X, o número dele que está com ele é 4. E o Y, o número que está com ele é 6. Se você somar, não dá 60. Então, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar o mesmo número por 4 e por 6 para chegar no 60. Tá legal? É isso que tem que fazer. Então, que número é esse? O K. Pode ser qualquer letra, mas é o K. Ele é chamado também de constante de proporcionalidade. Beleza? O nome feio. Mas para a gente é o quê? O amor da nossa vida. Coloca o K que vem a solução. Então, vamos lá. X vale quanto? X é 4K e Y é 6K. Agora é só substituir. O X é 4K. Mais o Y, que é 6K. Isso tudo igual a 60, né? 4 mais 6 dá 10K. Igual. Estamos voltando aí. Estamos voltando. Voltamos. 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 Ó. Ha! Aqui o inimigo não tem vez não, hein? Voltamos. Voltamos. Vou voltar aqui a explicação, né? Só porque deu isso aí o inimigo querendo agir. Vou voltar a explicação. Que aí o inimigo não vai agir, né, filho? Aqui é de verdade, meu irmão. Para cima deles. Bora. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Voltando aqui. X é igual a 4K e Y é igual a 6K. Então, X, galera. Quem é X? X é 4K. Então, vai ficar 4K mais 6K igual a 60. Beleza? 4K mais 6K igual a 60. Porque o X é 4K e o Y é 6K. 4K mais 6K dá 10K igual a 60. Show? 10 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Então, K é 60 divididos por 10. Logo, o valor do K é 6. Beleza? Esse é o valor do K. Maravilha? Esse é o valor do K. Agora, eu vou achar o X e o Y. O X é 4K. O que é 4K, galera? É 4 vezes o valor do K, que é 6. Então, o X é 24. Tudo bem? O X é 24. Já o Y, pessoal. Já o Y. Ele é igual a 6K. Qual o valor do K, galera? Não é 6? Então, vai ficar 6 vezes 6, que dá... 36. Então, galera. O X vale 24. E o Y vale 36. Acabou. Achei aí. Tudo bem? Tudo lindo aí, família? Zero trauma. Joga aí. Pegaram aí o K. O K é o poder, galera. O K é o poder. É o amor da tua vida, o K. Beleza? Deixa eu ver aqui se continua com mais gente do que like, porque é um absurdo. Ah, agora tá bonito. Beleza. Bora? Vamos que vamos? Tudo lindo? Tô vendo aqui no bate-papo com vocês. Zero trauma, né? Então, olha só. Aprendemos aí. Tem aquele lance também, né? Que é mais direto, né? Quando tem uma letrinha só, assim, ó. X sobre 3 igual a 4 sobre 6, né? Quando tem uma letrinha só, aí lembra da tia 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 tia. Multiplica cruzado. Vale recordar, né? Tuf, tuf. Só quase tu não vai usar, tá? Ainda mais o Nesp. Vai ser tudo desse jeitinho que o pai ensinou. 6x igual... 6 vezes x, 6x. 3 vezes 4, 12. Daí o valor de x, né? 6 tá multiplicando. Vai pra lá dividindo. x é 12 dividido por 6. Logo, o valor de x vai ser quem, galera? O valor de x vai ser 12 dividido por 6, que dá... 2. Esse é o valor do x. O valor do x é 2, tá? Só pra recordar, tá? Mas, vai por mim. Na prova da VUNESP, tu vai usar o quê? Isso. Tá? Na prova da VUNESP, tu vai usar o quê? Tu vai usar isso daqui que eu tô te falando. Beleza? Não perde tempo. Show? Show? Show. Show. Obrigado.